Salve, salve galera, quem tá falando já sai do canal Jacek, curti na vida. Hoje é sabadão dia 29 de fevereiro de 2020, são exatamente 9h39 da manhã, estou aqui no aeroporto com voo em São Paulo, hoje está viajando de São Paulo a Salvador de avião, está mostrando para vocês aqui, olha aí, olha aqui, dá um giro para vocês, já fiz o check-in agora, só ir pegar e aguardar a hora de máquina. Agora isto, a gente tá lá na parte, onde faz o check-in, para mostrar para vocês. E aí E aí E aí está aqui na parte do check-in, faz o check-in antes de embarcar, logo mais uma mostrar para vocês na hora que for embarcar, aqui é o painel, aí ó, meu voo é esse daqui, está nessa parte aqui desse painel, ali ó, não sei se vocês estão vendo, ali aquele dia 11 e 25 em Salvador, lata numeração 3388, portão 3, estimado, aí tem os pais de café aqui, o avô de convite, vamos que vamos, o canal já segue curtindo a vida, rumo a Salvador, demorou para chegar esse dia, esse dia mais chegou, graças a Deus, vamos que vamos, pessoal, rumo a Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, espera, é o destino, Bahia, lá estão, nós faz o check-in, essa loja, eu acho que tem que ser o check-in, é o check-in, olha, aí outro atendimento, passei para mim, papel da bagagem, aí, ó, foi o pôr de São Paulo, com Goiás, primeiro vídeo de viagem de avião, do canal, já sei curtir na vida, seu canal soube todas as coisas, passeios, viagens, bom, saúde, música, todos, vamos aí, agora, uma parte de lá, bom que vamos, 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 e, 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 vamos, para outra parte aqui, corredor, acessar as partes lá de baixo, daqui a pouco, vamos, vamos, tentar a parte de loja aqui, é, de faixope, agora, salgão aqui, de aguardar, e, e, aqui, tem a parte, ó, eu amo congones, ali, tem a parte, da, formação da, faeno, bom que vamos, daqui a pouco, vocês, a parte, de, zimbaki, ão, a parte, A parte, A parte, a partir... Boa noite. 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 A escada rolante aqui Uma doze Com sua atenção passageiros latando 13926 13926 com a destinação São José do Rio Preto Essa é a última chamada para embarque É da hora do portão 4 Embarque 16 Passageiros latando 13926 com a destinação São José do Rio Preto Última chamada para embarque Passam de número 4 Que fica localizado no piso superior A casa por escadas Com elevadores E com sua atenção Cavazes latando com 3920 Com 3920 Com a destinação Rio de Janeiro E da Porto Santos do Rio Continua no piso superior Portão 2 Portão 2 e 4 Ficam no piso superior A casa por escadas Com elevadores Por gentileza Identificar-se No portão de número 15 Aí Vai dando aqui É o filho que está Olha lá Lá está no 3388 No portão de número 15 Ficam no piso 1125 Sofão Sofão Vamos que vamos pessoal Porque eu não já sei Curtir na vida Tamo junto Tá bom Aí ó pessoal Quando virar o número Na faquinha Número 4 ali É o lugar que eu vou A hora que eu vou entrar aí Beleza Já voltamos aí Agora eu vim Pegar o ônibus Para ir Aeronáutica Vai Cai Vim que vamos Vai ó pessoal Esse é o 164 O ônibus Que está Lá para Aeronáutica Vai ó Vamos aqui rapidinho Vai ó Salve galera O que eu queria Aconteceu Foi embarcar aqui ó Na pista Lá está no 3388 Aqui ó Numeração dos outros Lá está no 3388 E aí E aí E aí E aí Lá é E aí E aí Vamos lá. Bom dia. Muito obrigado. Aí, pessoal, acabei de entrar aqui no avião. A 21 na janela. 24, 23, 22, 21. Boa aí. Só um momento, que já vou. Boa aí, a gente está aqui. Boa aí. Nós estamos aqui aguardando. Sejam bem-vindos a LATAM, membros da Aliança One World. É um prazer recebê-los a bordo. Para evitar atraso, solicitamos que não bloqueiem o corredor e sentem-se rapidamente para facilitar o embarque dos demais passageiros. Por favor, acomodem bagagens menores como mochilas ou notebooks abaixo do assento à sua frente. Os compartimentos superiores são destinados apenas para malas. Ajudem-nos a sair pontualmente. Guardando aqui. Estamos reabastecendo o avião. O LATAM. Está reabastecendo. Pedimos que mantenha os seus cintos de segurança desafivelados e lembramos que é proibido fumar. Obrigado. A320-200. Aqui é o Guia de Segurança aqui, o da LATAM. Aqui é o quarto. Colocar o copo, alguma coisa. Garrafo de água. O que quiser. Estamos aqui aguardando agora. Exatamente. 11 horas. Não. 11 horas da manhã. Estamos aqui aguardando. Para dar embarque aqui. Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente volta. Beleza? É nóis. Vamos aguardar a seguir a viagem. Estamos juntos. Espero daqui a pouco. Vamos aguardar. Vamos aos comentários. Estamos aqui. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado ao planejamento do General Plata 1, por favor, ask one of us at the end time during the flight. As part of our continuing commitment with you, we are redesigning and improving our mercantil. In the meantime, we invite you to enjoy our complimentary flight service. Thank you. Thank you. Thank you. Regulação 10.000 pés. Regulação 10.000 pés. Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 , , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. 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 Vamos lá.